Hello, hello, good afternoon, good afternoon, olá, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, meus amores do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aulinha? Let's go! Hoje nós iniciaremos realizando as correções dos exercícios passados no vídeo anterior, ok? So, let's correct! Page 119, página 119, o exercício número 1. No exercício número 1, vocês tiveram que associar os dias da semana ao corpo celestial ou ao Deus que inspirou o seu nome. Então, a sequência ficou E, G, A, D, F, B, C. Deem o correct, please. E no exercício número 2, vocês tiveram que observar a ilustração do sistema solar e escrever os nomes dos planetas do mais próximo ao mais distante do Sol. Segue a correção. A, Mercury, B, Venus, C, Earth, D, Mars, E, Dupter, F, Saturn, G, Uranus, H, Neptune. Please, deem o correct de vocês. Bom, meus amores, colocando agora o English Book na page 58, página 58. Number 1, read Dan's routine. Nós iremos ler a rotina do Dan. Hi, I'm Dan. I have a busy week. On Mondays, I have English texts. On Tuesdays and Thursdays, I go to soccer practice. On Fridays, I visit my grandma. On weekends, I play video games. And I go to school and do my homework on weekdays, of course. Oi, eu sou o Dan. Eu tenho uma semana ocupada. As segundas-feiras, faço prova de inglês. Nas terças e quintas, vou para a aula de futebol. Nas sextas-feiras, visito a minha avó. Nos finais de semana, eu jogo videogame. E eu vou para a escola e faço meu trabalho de casa nos dias da semana. É claro. Bom, meus amores, colocando agora o English Book na page 59, na página 59. Nós iremos observar aqui o calendário semanal do Dan. E iremos fazer um X de acordo com o que ele contou para a gente aqui na página 58, ok? Então, ele disse que ele tem uma semana muito ocupada. E que as segundas-feiras, ele faz provas de inglês. Então, nós iremos olhar aqui, relembrando os dias da semana. O primeiro dia é Sunday, domingo. Monday, segunda. Tuesday, terça. Wednesday, quarta. Thursday, quinta. Friday, sexta. Saturday, sábado. Ele disse que, on Mondays, às segundas-feiras, ele faz English Texts. Então, vamos ver se aqui está escrito essa opção. Go to school, play soccer, do homework. Não. Go to school, English Texts e do homework. Então, temos aqui uma opção correta. Depois, ele diz que, às terças e quintas, ele tem futebol. Então, vamos lá. Terça, Tuesday. Não. Thursday, quinta, não. Aqui, play soccer, ok? Play soccer, ok? Então, o calendário semanal, correto, é o A ou é o B? É o B, tia, parabéns. Então, ó, iremos fazer um Vzão. Continuando lá. Às sextas, ele visita a vovó. Vamos ver se está correto. Visit grandma, coraçãozinho. Aos finais de semana, ele joga videogame. Vamos lá. Play videogame. Play videogame, ok? E weekdays, nos dias da semana, ele vai para a escola e faz o trabalho de casa. Então, está lá, go to school do homework, 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 go to school do homework. Então, o calendário semanal correto é o B, faça um Vzão, ok? Aqui, nós podemos observar algumas ações. Socorro, futebol, swimming class, aula de natação, birthday party, festinhas de aniversário, balé class, aulas de balé, walk the dog, andar, passear com o cachorro, play videogames, jogar videogame, make my bed, fazer a minha cama, watch TV, ver, assistir TV. Essas são algumas atividades que normalmente fazemos durante a semana, ok? Page 118, página 118. O exercício número 1 pede o seguinte. Match the calendar pages with the days of the week. Vocês irão ligar as páginas do calendário aos dias da semana. Ok? Exercise number 2. Look at the pictures and answer the questions. Vocês irão observar as crianças e os cartazes que elas estão segurando e responder as perguntas. Esse é o Jake, essa é a Sofia e essa é a Julia. Letrinha A, you, você perguntou para o Jake. What's your favorite day of the week, Jake? Qual é o seu dia da semana favorito, Jake? It's, qual é o dia da semana dele favorito? Tuesday, terça-feira. Vocês irão escrever Tuesday, lembrando que os dias da semana escreve a inicial com letra maiúscula. Aí ele justificou o porquê que terça é o dia da semana preferido dele. I play volleyball, eu jogo vôlei. E assim vocês irão completando os dias favoritos das outras crianças. Combinado? Bom, meus amores, e para terminarmos a aulinha de hoje, na page 120, na página 120, o exercício número 1 pede o seguinte. Rewrite the sentences following the example. Vocês irão reescrever as frases seguindo este exemplo aqui. A função de vocês é observar esses ícones e reescrever as frases substituindo as imagens pelos nomes das atividades. Então vamos lá no exemplo. What do you do on Saturdays? O que você faz aos sábados? What do you do on Sundays? O que você faz aos domingos? Então a Jess respondeu que o que ela faz aos sábados é I have, substituindo a imagem pela atividade, balé class. I have balé class, eu faço aula de balé. Letrinha B, Bill, I, que atividade é essa? Walk the dog. Então vocês vão colocar o pronome na linha embaixo, I, e escrever o nome desta atividade. Walk the dog. O que a Maria faz aos sábados? I, copiei o I na linha, watch TV, ok? E assim vocês irão completando. O exercício número 2, read about Anne's week. Nós iremos ler sobre a semana da Anne. And complete her organizer. E nós iremos completar a agenda dela com todas as atividades que ela faz durante a semana. Anne's week, a semana de Anne. Então ela fala lá, ó. Hi, my name is Anne. I have a very busy week. On Mondays and Wednesdays, I play soccer. Então aqui, ó. Ela disse que o nome dela é Anne, que ela tem uma semana muito ocupada. Aí ela começou. As segundas e quartas, ela joga futebol. Então, segunda já tá preenchida aqui, soccer. Você vai procurar lá onde é que tá escrito Wednesday, quarta. Também escrever soccer. E assim vocês irão preenchendo, ok? On Tuesdays and Thursdays, I have swimming classes. As terças e quintas-feiras, eu tenho aula de natação. Então nós iremos procurar lá. Thursday swimming class. Vocês vão procurar Tuesday e também escrever swimming class. On Fridays, I have ballet class. As sextas-feiras, eu tenho aula de ballet. On Saturdays, I play videogames. Aos sábados, eu jogo videogame. And on Sundays. E aos domingos, I walk my dog, Fluffy. E aos domingos, eu passeio com o meu cachorrinho, Fluffy. E assim vocês irão preenchendo com as atividades que a Ana faz durante a semana dela. Combinado? E por hoje é só, meus amores. Bye! Bye, bye. Good, bye. Bye, bye. Good, bye. Mando um kiss. Bye, bye. See you. Kisses, da Teacher Chris. Tenha um excelente final de semana. Tchau, 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 tchau.